A proposta é colocar em destaque no rótulo de alimentos e bebidas a quantidade de componentes que podem ser prejudiciais à saúde quando em excesso, como sódio, açúcar e gorduras. A informação tem que ser clara logo na frente, na parte superior do produto, ou seja, vai ser de fácil acesso para o consumidor. Ele vai ter essa informação mais rápida, que vai ser em comparativo a 100 ml ou 100 gramas. E aí é onde fica mais fácil esse consumidor verificar o que realmente ele está consumindo. Em 2018, a Anvisa fez uma pesquisa pública para coletar dados sobre a proposta. E a partir daí chegou ao texto final da norma de aprimoramento da rotulagem, publicado no mesmo ano, e cuja reformulação vai entrar em vigor em outubro próximo. No mesmo modelo, as embalagens devem apresentar em preto e branco e na parte frontal do rótulo, se o alimento possui níveis altos de açúcar, gordura e sódio. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor questiona apenas o prazo que vai ser dado para que os fabricantes se adequem à nova exigência. O novo rótulo passa a ser obrigatório a partir de outubro somente para os produtos que vão ser lançados. Os que já estão no mercado vão ter 12 meses para se adequar, contando a partir de outubro. No caso de bebidas não alcoólicas, esse prazo é ainda maior, 36 meses ou 3 anos. Não ajudou, de certa forma, uma situação de imediato que esse consumidor vai ter essa orientação. É fácil, né? Pega uma criança que nasceu agora, ou se não, que está com 3 anos, daqui a mais 3 anos ela já está tomando refrigerante, infelizmente, há muito tempo, dependendo da educação dessa criança. E aí não se sabe ainda o tanto de açúcar que está se colocando e se está se consumindo. Em outros países da América Latina, esse novo modelo conhecido como rotulagem nutricional de advertência já está em vigor há muitos anos e vem surtindo resultados positivos. Segundo pesquisas feitas no Chile, por exemplo, desde 2016 houve uma redução no consumo de alimentos com alto teor de açúcar, como cereais e bebidas adoçadas. Como consequência, muitos fabricantes também passaram a reduzir a média de sódio e açúcar nos alimentos produzidos. Fernando está sempre de olho nas embalagens, sobretudo por causa do filho. A gente sabe que coisa industrializada demais para criança é ruim, então ele não gosta muito, ele não toma refrigerante, ele não toma essas coisas assim. A Luciane também gostou de saber da novidade. Eu acho que é fundamental, né? As embalagens já vêm invisíveis também, porque tem umas que vêm que não, é invisível de vez. Você tem que procurar, você tem que olhar no rótulo todo para achar a data de vencimento ou então até mesmo se é calórico ou não, que é benífico ou não.